Apertora Novo do Unha, vem! Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Perco a atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não vai, não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me enxergar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor de trair com a bolsa do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Eu leio com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu te trair Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não vai, não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me enxergar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor de trair com a bolsa do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Amor de trair com a bolsa Tchau, tchau.